O 2B Plus, ele tem o NPK, mas de uma solubilidade mais lenta, ele não é uma... Porque o que diferencia um adubo orgânico para um adubo químico, é que o adubo químico, como a ureia, ela tem uma solubilidade muito lenta, por isso que a ureia tem que jogar quando vai chover, porque como dissolve muito rápido, se não der água, aquele sal que dissolve, ele acaba salinizando o solo e a planta desidrata. A planta queima, quando fala, ah, eu joguei ureia, queimou a minha grama. É porque a ureia, como ela tem uma concentração de sal muito grande, ela dissolve, saliniza o solo e quando não tem água, a planta perde a umidade para o meio, por osmose, aí ela seca. O 2B Plus não tem esse problema, inclusive um dos componentes aí é farinha de osso, ele é um produto bem natural e acaba compondo, repondo para o solo os minerais que estão deficitários, de uma forma mais lenta, então ele disponibiliza o nutriente de uma forma gradativa para a planta, não é agressivo ao solo. E qual que é a frequência de aplicação? A frequência pode ser até bianual, tudo depende de uma análise de solo, sempre a gente vai fazer análise de solo para se aplicar. Tanto para grama, quanto para as plantas e tal. No geral, a gente pode usar sem medo duas vezes por ano, em torno aí de 50 a 100 gramas por metro quadrado. Ok.